Um bom dia Bom dia, bom dia queridos, bom dia, você pode se colocar em pé, juntos, vamos iniciar esse tempo em adoração ao Senhor, chegando na presença dele, né, juntos, dá aquele bom dia para quem está pertinho de você aí, pergunta o nome, de repente você não conhece, não sabe quem é, já fica aí, próximo, E juntos vamos declarar que o nosso Senhor está vivo, amém? Deus enviou seu Filho amado E Deus enviou seu Filho amado E Deus enviou seu Filho amado E eu amanhã em vento Sem vivo está Não temei Pois eu me estou E quer ver Seu Filho amado A vale a pena que descobrindo está Que belo é o meu desejo E que prazer nos iluminar Maior prazer Quero ter certeza Se o Cristo, o Cristo, em vivo está Por que devo estar O amanhã e o tempo Se em vivo está Não temerei Que hoje eu vencer Perder o Deus do futuro Não me trabalhe a pena Cristo me gostar Um dia irei Passar o rio Que espera a morte Sem temor Correi pra mim Será vitória Virei a glória de Jesus Meu salvador O vivo está O amanhã O inferno Se vivo está Não temerei Pois eu pensei Perder o meu futuro Que a vida Que a vida Paga A pena Cristo me gostar Só você cantando Porque o vivo está Amanhã Se vivo está Se vivo está Não temerei Pois eu pensei Perder o meu futuro Que a vida E a vida Que a vida E a vida Paga 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 Se vivo está Se vivo está Se vivo está Se vivo está Aleluia 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 Ele é o pai Ele é o pai de amor Poderoso Deus Ele é Manuel Ele é o grande Eu sou Ele é o Cordeiro Que me salvou Ele resistiu Ele ressurgiu Sem ninguém Nem nada Ele resistiu Ele é Palavra No olhar E vencer Salvador E vencer As amigas E se pinta a paz Só por Ele Eu vim Que eu Poderoso 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 Tu és Eu te sigo De adoração Eu te sigo Eu te ouço Eu te ouço Para sempre Te amarei E eu canto E eu canto Ao reino É Eu amo E adoro Eu te devo Me gosta Eu canto E eu canto E eu canto Ao reino É Diz E eu amo Te adoro, eu te pego em todos Recipita a paz, só por Ele eu me dei Recipita a paz, só por Ele eu me dei Recipita a paz, só por Ele eu me dei Te busco, te procuro, ó Deus No silêncio Tu estás Eu te busco, toda hora espero em Ti Revela-te a mim, não existe, eu quero mais Senhor, te quero, quero ouvir Tua voz Senhor, te quero mais Quero trocar-te, Tua voz eu quero Senhor, te quero mais Seguindo para o alto eu vou A coroa conquistar Voltando, nada pode me impedir Eu vou te seguir Conhecer-te eu quero mais Senhor, te quero mais Senhor, te quero Quero trocar-te, Tua voz eu quero Vem, Senhor, te quero Vem, Senhor, te quero mais Senhor, te quero Vem, Senhor, te quero Vem, Senhor, te quero Vem, Senhor, te quero Vem, Senhor, te quero Quero tocar-te Tua voz eu quero ver Senhor, te quero mais Senhor, te quero mais Senhor, te quero mais Senhor, te quero mais O meu grande ser E agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Grande é o Senhor Grande é o Senhor Amor e o digno de louvor É o Senhor em quem nós temos a glória Que nos ajuda contra o inimigo Amor e o digno de louvor Amor e o digno de louvor Por Tua obra em nossas vidas Amor e o digno de louvor Amor e o digno de louvor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Aleluia, aleluia Louvado seja o Senhor, amém? Louvado seja o Senhor Você está com a sua Bíblia aí, querido? Convido você a abrir no Salmo de número 139 Nós vamos orar juntos nesse momento Eu queria convidar o pastor O pastor Arthur já está aqui pertinho Fica aqui pertinho já, pastor Arthur Para orar para a gente O Salmo de número 139 Que nos diz assim Senhor, Tu me sondas e me conheces Sabes quando me assento e quando me levanto De longe penetras os meus pensamentos Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar E conheces todos os meus caminhos Ainda a palavra me não chegou à língua E Tu, Senhor, já a conheces toda Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim pões a mão Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim É sobre modo elevado e não posso atingir Para onde me ausentarei no Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás Se faço a minha cama no mais profundo abismo Lá estás também Se tomo as asas da alvorada E me detenho nos confins dos mares Ainda lá me haverá de guiar a Tua mão E Tua destra me susterá Se eu digo As trevas com efeito me encobrirão E a luz ao redor de mim se fará noite Até as próprias trevas não te serão escuras As trevas e a luz são a mesma coisa Pois Tu formaste o meu interior Tu me teceste no seio de minha mãe Graças Te dou Visto que por modo assombrosamente Maravilhoso me formaste As Tuas obras são admiráveis E a minha alma o sabe muito bem Os meus ossos não te foram encobertos Quando no oculto fui formado entretecido Como nas profundezas da terra Os Teus olhos me viram a substância ainda informe E no Teu livro foram escritos todos os meus dias Cada um deles escrito e determinado Quando nenhum deles ainda havia Quando nenhum deles havia ainda Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos E como é grande a soma deles Se os contasse, excedem os grãos de areia Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso Apartar-vos, pois, de mim, homens de sangue Eles se rebelam insidiosamente contra Ti Como Teus inimigos falam malícia Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem E não abomino os que contra Ti se levantam Aborreço com ódio consumado Para mim são inimigos de fato Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração Prova-me e conhece os meus pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Amém Vamos orar juntos aqui, amém Pai Celestial, nós queremos Te agradecer Pela Tua Palavra Que nos mostra que o Senhor É um Deus uniciente, unipresente Um Deus que pode todas as coisas E que o Senhor tem cuidado de nós Também conforme o salmista expressa Sonda-me, ó Deus E vê se há em mim algum caminho mau É isso que nós estamos aqui Para pedir que o Senhor possa ter liberdade De agir no coração de cada pessoa Daqueles que estão aqui presentes Também por aqueles que estão assistindo Pela televisão, ou seja, pela internet Que cada um possa dar liberdade Que o Teu Santo Espírito possa se manifestar E mostrar a Tua vontade, os Teus desejos Assim também, ó Deus, nós queremos Colocar esse culto diante do Teu altar Nós queremos continuar Te louvando Exaltando e glorificando o Teu Santo Nome Também queremos lembrar Das pessoas enfermas Das que estão aqui presentes Cada um tem seus problemas Talvez de enfermidade, o desemprego Ou qualquer outra situação O Senhor possa estar trabalhando No coração e dando também De tal forma que cada um ao sair daqui Possa perceber como o Senhor tem agido Lembramos da nossa irmã Edith Que está com 97 anos Está hospitalizada Visita ela Visita também seus familiares Também lembramos do irmão Henrique Que está de volta lá no hospital Cuida dele, também dos seus queridos E que eles possam sentir-se amados do Senhor Também os pedidos que estão nessa caixa aqui Nós não sabemos o que está escrito Mas sabemos que o Senhor já tem conhecimento E que o Senhor há de também abençoar Dirigir E que cada pedido aqui Sabemos que foi talvez escrito com lágrimas Com dor no coração E sabemos que O Senhor não abandona O Senhor cuida O Senhor dirige O Senhor responde De uma maneira ou de outra Porque sabemos que o Senhor é um Deus eterno Um Deus que cuida Que sustenta E é isso que nós queremos colocar Diante do Teu altar Também aqui A mensagem Teu servo Que vai ministrar Que ele não fale de si Mas que seja ungido Com o Teu Santo Espírito Que ele possa ter liberdade Também de expressar Aquilo que o Senhor deseja Que fale aos nossos corações Muito obrigado Senhor Porque eu sei que o Senhor está presente É isso que nós oramos Nós agradecemos No nome do Senhor Jesus Amém Senhor Amém Senhor Queremos o Teu nome E agradecer E agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Onde ambos entre a infinita amor Pois todo és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Pois todo és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Pois todo és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Aleluia! Amém! Dá um abraço para quem está perto de você Diz assim, você é meu irmão em Cristo Jesus Pode dizer aí, tá? Que alegria estar aqui com a família de Deus, né? Tem gente que não está dando abraço aí não, né? Dá um abraço aí, você é meu irmão em Cristo Jesus Você pode sentar-se, tá querido? Que gostoso Olha, tem gente que não vai chegar em casa hoje Não vai conseguir abrir a porta, viu? Eu fui informado que alguém perdeu a chave de casa Tá? E deixaram lá na recepção Depois você olha se a sua chave de casa está com você Né? É... Senão você vai chegar em casa Vai ter que voltar para a igreja para pegar a chave aqui Tá bom? Nós queríamos conhecer aquelas pessoas Que estão nos visitando nessa manhã Se você está nos visitando Por favor, fique em pé A gente queria identificar você Queria saudar você aqui Olha quanta gente que está nos visitando aqui hoje Que coisa boa, né? Vamos dar uma salva de palmas para esse povo Não é? E eu queria que quem estivesse perto aí Fosse lá e estendesse a mão E dissesse, ó, você é bem-vindo aqui Na casa do nosso Deus Nós estamos aqui para celebrar juntos, não é? E queria dizer para você que está nos visitando Que a saída, quando você estiver indo embora Do outro lado desse corredor Desse hall de entrada Aqui do meu lado esquerdo Tem uma sala Que a gente chama de ponto de encontro E lá você pode pegar um presente Que a igreja preparou para você Uma coisa simples Para marcar o dia que você esteve aqui conosco Tá bom? Então, na saída Passa lá É um presente Só diz assim, ó Vim buscar o meu presente Ele já sabe o que é E vai poder entregar para você Algumas informações importantes, tá? Dia 11 de março Vai ter aqui Ah, como é que é o negócio aí? O nome? Ah, você já decorava Overture, não é? Isso Então, de 9h30 às 17h Quem não fez ainda a sua inscrição Pode fazer pelo site Eventos.pibcuritiborg.br Ou lá no final En... Eu não sei falar esse nome Encheve, deve ser E Adeu do Nascimento Tudo gente boa mesmo Conheço dois deles aqui O terceiro eu não estou lembrado, tá? Mas está aqui Gente boa Vale a pena Dia 13 de março Às 18h30 Vale a pena Esse encontro do Holy Hour Especial aqui Que vai acontecer E o Summit Que é aquele congresso internacional Através de videoconferência Para formação e improvimento de liderança Você pode fazer sua inscrição No pibcuritiba.org.br Barra Summit Alguns livros aqui O primeiro deles é esse aqui Antônio Manuel Medeiros de Oliveira Crise Uma oportunidade para Deus agir Lições práticas da vida de Jonas Como Deus usou as crises na vida de Jonas Para fazê-lo crescer E entender o projeto de Deus para ele mesmo E o segundo aqui Eu conheço bem o autor Doenças da família moderna Foi eu que escrevi, tá? Então, recomendo para vocês, tá? Esse é o momento quando nós celebramos ao Senhor Os nossos dízimos e as nossas ofertas E eu sempre digo que esse é um momento de fé Esse é um momento de esperança E esse é um momento de amor Não é? Fé Porque nós cremos que tudo provém de Deus Tudo 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 Até o ar que você respira O sopro da vida E a gente crê que Deus tem um plano para a nossa vida No sentido terreno e eterno E aí, então, nós vivemos pela fé todo o tempo Esperança Porque nós sabemos que nesse propósito Deus usa todas as coisas para a glória dEle E a nossa esperança é ser para a glória de Deus E então, o que nós somos O que nós fazemos O que nós temos Tudo isso é para a glória de Deus E a nossa esperança é marcar A nossa trajetória aqui Com a glória do Senhor Por onde a gente passa E amor Porque cada vez que a gente investe no reino de Deus A gente está investindo na obra de Deus Na vida de pessoas E isso é o final da história São pessoas o alvo de Deus Deus não precisa de absolutamente nada Você acha que Ele precisa de alguma coisa lá no céu? Ele é criador Mas Ele nos convocou a sermos parceiros E cooperadores da sua obra Porque Ele ama as pessoas E nós somos os agentes de Deus nessa terra Então, se dessa manhã você veio preparado Para experimentar De maneira prática e financeira Fé, esperança e amor Então, enquanto nós estivermos adorando a Deus Você vai vir aqui à frente Ou a uma dessas caixas que estão espalhadas E vão consagrar ao Senhor o seu dízimo E a sua oferta alçada Você vai ficar de pé agora Vai levantar o assento da sua poltrona Para que as pessoas possam passar Enquanto adoramos Aqueles que vieram preparados Consagrem ao Senhor Sua graça de Deus Sua graça de Deus O Seu Filho veio a mim Como um cordeiro Eu fui curado, diz a canção Pela graça de Deus Nós podemos testemunhar Só o sangue de Jesus Nos da vida interna Pela graça de Deus Ouça a voz do Salvador Chamando todos Chamando todos para lá Que Jesus Nos da vida interna Pela graça de Deus Pela graça de Deus Aleluia Aleluia Reino 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 santo Pela graça de Deus Pela graça de Deus Pela graça de Deus Pela graça de Deus Aleluia, Cristo Filho, Aleluia, Ele é Santo, Ele é a voz para o adorar, Aleluia, Ele é digno, Aleluia, Cristo Filho, Aleluia, Ele é Santo, Ele é a voz para o adorar, Aleluia, Jesus merece mais, pode aplaudir o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, você pode sentar-se querido, essa manhã eu queria continuar estudando a palavra de Deus, a gente está numa série de mensagens sobre aqueles que perderam a esperança, e há duas semanas atrás eu comecei a falar sobre a família de Lázaro, e eu queria concluir essa mensagem sobre a família de Lázaro, a gente olhou para a experiência da ressurreição de Lázaro, como aquele conflito, não é? Onde a gente chega num determinado momento da vida, e a gente perde a esperança e diz, agora não tem mais jeito, e olhamos para esse conflito na perspectiva de cada um dos personagens dessa história, nós começamos olhando na perspectiva de Jesus, não é? Por que Jesus demorou de sair? O que ele estava vendo? O que ele estava percebendo? E ele percebeu então duas coisas principais, a primeira é que tudo o que estava acontecendo era para a glória de Deus, por isso que ele não estava com pressa, porque ele queria que o Senhor fosse glorificado, segundo, é que não era para a morte, ele já tinha visto a vida, não tinha visto a sepultura, mas Lázaro saindo da sepultura, depois a gente olhou na perspectiva dos discípulos, e a gente viu que os discípulos não queriam voltar para Jerusalém, estavam morrendo de medo, e eles estavam preocupados se era a melhor decisão, e aí Jesus vai usar uma metáfora, que a gente estudou aqui há duas semanas atrás, que quem anda na luz não tropece, e aí a gente aprendeu o significado dessa metáfora que Jesus colocou para eles, e essa foi a lição que aprendemos, nessa manhã eu queria basear a nossa mensagem no Evangelho de João capítulo 11, versículos 17 a 28, onde a palavra do Senhor nos diz assim, ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias, Betânia estava cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa, e disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires, e disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia, e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso? E ela lhe respondeu, sim Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo, e depois de dizer isso, foi para casa, e chamando a parte, Maria disse-lhe, o mestre está aqui, e está chamando você, Pai querido, nesta manhã, quando voltamos a estudar esse trecho das escrituras sagradas, quero pedir Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, toca a nossa mente, o nosso coração, dá-nos a perspectiva da Tua Palavra, de tal maneira que possamos ser, não apenas edificados, mas movidos, tocados, recebamos do Senhor, recebamos do Senhor, revelação da Tua presença, ó Pai, passeia aqui entre nós, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. A terceira perspectiva então, é a perspectiva de Marta, assim que Marta ouve falar que Jesus estava nos arredores de Betânia, ela que sempre fora mais prática, e ligada na etiqueta, largou os seus convidados com Maria, e correu para encontrar Jesus, antes dele entrar na cidade, é interessante isso, quando a gente olha para as primeiras narrativas a respeito, a primeira narrativa a respeito de Marta, Maria e Lázaro, a gente vai ver que Marta estava preocupada com a casa, eu entendo bem, porque a minha esposa é assim, não é? Então, é, às vezes dá até raiva, não é? Então, aquela coisa assim, olha, a cortina não está bem fechada, fecha direito, não é? Aí você vai lá e fecha assim, não fechou ainda, tem uma frestinha lá em cima, que você não viu, mas ela já viu, não é? Aí tem aqueles detalhes, então quando chega alguém em casa, você conhece gente assim, que vai alguém visitar, não é? E aí tem que estar tudo arrumadinho, assim certinho, e passa aquele olho de supervisão, essa era Marta, Marta estava lá preocupada, se tinha comida, se não tinha comida, se era assim, se era dessa maneira, daquela maneira, até reclama de Maria com Jesus, e vai dizer para Jesus, ó, manda ela me ajudar, porque ó, estou fazendo, e Jesus diz assim, olha, não precisa tanta coisa Marta, olha, ela escolheu a melhor parte, está aqui aos meus pés, ouvindo o que eu tenho para falar, mas é interessante que nesse contexto, Marta não está preocupada não, ela larga Maria fazendo sala com os convidados, com as visitas, sai de fininho, e vai para a entrada da cidade, antes de Jesus chegar na cidade, meu sentimento é que Marta queria ter uma conversa particular com Jesus, e ela sabia que depois que Jesus entrasse na cidade, a multidão estaria ao seu redor, e ela não conseguiria falar o que estava no coração dela, e então ela correu, literalmente correu, diz aqui o texto, para ter uma conversa particular com Jesus, e a conversa deles me revela, a grande dificuldade que temos de aplicar a fé, a realidade que nos cerca, eu acho que o conflito que Marta está vivendo, é o conflito que eu vivo, e o conflito que você vive todos os dias, quando a nossa mente diz uma coisa, quando o nosso entendimento das escrituras proclama uma verdade, e nós racionalmente cremos nessa verdade, mas o nosso coração está em turbilhão, e está em conflito, eu acho que todos nós já vivemos momentos assim, onde a mente diz, a palavra de Deus diz isso, e eu creio na palavra de Deus, mas o coração está apertado, está doído, e de repente a gente está vivendo esse conflito, e veja como esse conflito está lá latente, fé e realidade na morte do seu irmão, estão se confrontando no coração de Marta, de um lado essa mulher declara a sua fé, mais pura e simples, e de outro lado ela racionaliza a sua fé, para que não parecesse uma loucura total, olha só o contraste, disse Marta a Jesus, Deus, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, quatro dias depois dele sepultado, Deus te dará tudo quanto, tudo o que pedires, ela está dizendo, Senhor, eu creio que se eu estivesse aqui, meu irmão teria sido curado, porque eu já vi tantas curas do Senhor, mas eu sei, que mesmo agora, depois de quatro dias que ele está enterrado, se o Senhor pedir ao Pai que ele ressuscite, ele vai ressuscitar, isso é a mente dela, a fé que está lá dentro da alma dela, dizendo, eu creio no Deus dos impossíveis, e Jesus, não é? Ele entende isso, e ele responde de uma maneira, que talvez Marta não estivesse esperando, olha só, o que Jesus vai dizer para essa mulher, me disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar, e agora? e agora? e o seu irmão vai ressuscitar, a resposta que ela queria ouvir, mas que ela não tinha capacidade agora, de ver acontecendo, dizendo, será que eu estou ficando louca? será que é verdade? será que pode? será que não pode? é assim? não é assim? já se viu nessa situação? eu me lembro, há muitos anos atrás, quando a primeira vez vim aqui a Curitiba, a gente, eu devia ter uns 16 anos de idade, fazíamos um trabalho de evangelização, evangelização, e estávamos lá no AU, numa igreja lá no AU, que tinha também um abrigo de crianças, e começamos a fazer um trabalho de evangelização com crianças, uma escola bíblica, e as crianças daquele abrigo vinham todas as tardes para a igreja, e tinha uma menininha que ficou com febre, e aí a pessoa que cuidava do abrigo, disse para ela, olha, hoje você não vai poder ir à igreja, porque você está com febre, e aí a menina disse, não, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja, vou sim, mas você está com febre filha, você não vai poder ir, você está doentinha, se você trouxer os moços lá da igreja, para orarem por mim, a minha febre vai passar, e eu vou para a igreja, e aquela menina ficou insistindo, insistindo, e até que aquela senhora que cuidava do abrigo, foi lá na igreja, a gente estava preparando todas as coisas, e disse para o grupo de meninos lá, 16, 17 anos, que estávamos lá, dizia assim, olha, tem uma menina, ela está com febre, contou toda a história, disse, ela quer que vocês orarem, porque ela crê que se vocês orarem, a febre vai embora, então vocês podem ir lá orar por ela, que coisa linda, não é? Mas aqui eu, naquele tempo, fiquei morrendo de medo, e falei assim, Deus, e agora? A gente prega pela fé, não é? E eu, Deus, e agora? Se eu orar, ela não fica curada, não é verdade? Bom, Deus foi muito bom, a menina foi curada, ela veio, participou, mas esse é o conflito, que essa mulher estava vivendo, ela queria ouvir Jesus dizer, seu irmão será ressuscitado, ressuscitado, mas quando ela ouviu, seu irmão será ressuscitado, entrou em crise, será que isso é fé, ou será que é loucura? Você já parou para pensar, o que é fé e o que é loucura, na jornada da nossa vida? Esse é o conflito dessa mulher, e aí então Marta responde, responde prontamente, e ela diz assim, eu sei que ele vai ressuscitar, na ressurreição do último dia, eu sei que o Senhor vai ressuscitá-lo lá, no futuro, enquanto Jesus estava dizendo, eu vou ressuscitá-lo hoje, eu sei que o Senhor pode tudo, mas só no último dia, não hoje, é interessante esse conflito, não é? Eu sei que o Senhor pode tudo, mas não agora, eu sei que o Senhor pode tudo, mas não hoje, eu sei que o Senhor pode tudo, mas será que eu estou ficando louco? Eu sei que o Senhor pode tudo, mas será que eu não estou extrapolando os limites da humanidade? Que dureza é o confronto da fé com a realidade? Que dureza? É quando a gente tem promessas de Deus, e a gente vai olhando para aquilo que está ao nosso redor, imagina a dureza do coração, a luta do coração de Abraão, 25 anos esperando a promessa do Senhor, um filho, 25 anos, imagina a luta do coração daqueles que esperam as promessas de Deus, eu sei que o meu Senhor pode todas as coisas, é isso que Marta está dizendo, mas a realidade é tão grande, tão incontestável, tão contundente, que me parece loucura, crer, confiar e esperar, por algo além do que a realidade me mostra, e é interessante como muitos de nós, trabalhamos no limite da racionalidade da fé, a gente diz que vive pela fé, mas a gente anda sempre no limite da racionalidade da fé, e todos nós temos medo, de não adentrar a loucura, por quê? Porque tem gente doida, é verdade, tem gente doida, eu já fui atender uma pessoa, que estava tendo uma alucinação, e me chamaram lá, e essa pessoa tinha aberto a janela, e dizia assim, olha, Jesus está ali fora, e está me mandando andar por essa janela, e eu vou caminhar sobre as nuvens, eu não vou cair, eu sabia que se ela pisasse ali fora, ela ia cair, tem gente doida, então o que é loucura e o que é fé? Que luta tremenda, o servo de Deus vive todos os dias, quando ele se depara com os chamados da fé, e às vezes até a nossa irracionalidade, tem muita gente dizendo que vive pela fé, e está endividada até a cabeça, porque vai gastando, 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 não tem controle nenhum, e diz, não, eu vivo pela fé, não, você não vive pela fé, você gasta mais do que pode, essa é a verdade, porque faz parte do ensino de Deus, a mordomia, ou você ser um bom administrador, a palavra mordomia aí é economia, é ecônomo, aquele que está lá administrando, então qual é o limite? e é isso que Marta está tentando entender, Jesus, onde vai o limite? Onde vai o limite? E eu creio que essa é uma das grandes lutas, do coração do servo de Deus, ela cria que Jesus podia tudo, mas ao mesmo tempo, a realidade da morte do esposo, era tão forte, do irmão, era tão forte, tão forte, tão forte, ele estava enterrado, e ainda que ela expressasse isso com prontidão, ela diria, mas eu vou abrir a sepultura agora, como é que vai ser? E é interessante como Jesus lida com esse dilema, no coração de Marta, porque eu creio que, eu e você não conseguimos, atravessar esse dilema, Marta não conseguiria sozinha, caminhar por esse dilema, como eu não consigo, e você não consegue, e é por isso que outra vez, Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso, Ele vem e se revela outra vez, e Ele vai dizer assim, disse-lhe, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso? E ela lhe respondeu, sim Senhor, eu tenho crido, que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo, sabe o que Jesus faz? Jesus sabe, que ela não sabe atravessar, a ponte desse dilema, como eu e você, não conseguimos atravessar, e então Jesus, desce ao lugar, onde ela estava, eu creio, que no último dia, o Senhor vai ressuscitar, e disse, está bom, então vou pegar aquilo, que você crê, você crê que eu, Jesus, sou a ressurreição e a vida? Você crê, que qualquer pessoa, que crê em mim, ainda que esteja morto, vai ressuscitar? E você crê, que aquele que vive, e crê em mim, vai ressuscitar? Em qualquer tempo? É isso que Ele está dizendo? E aí, ela vai fazer a afirmação de fé, que ela podia fazer, eu creio, que Tu és, o Messias, o Filho do Deus vivo, que haveria de vir, a esse mundo, e eu acho tremendo, é que, Deus não nos pede, para atravessar, o dilema, se você chegou, às vezes, no limite da sua fé, eu quero dizer, que você está, muito bem acompanhado, de homens e mulheres, e Deus das Escrituras, e sabe, Deus na sua graça, e misericórdia, Ele vai ao encontro, da gente, no limite da nossa fé, e aí, Ele coloca, o foco, no que é essencial, querido, não é importante, se você crê, que agora, nesse instante, vai alguém ressuscitar, lá, no cemitério, municipal, porque a gente está orando aqui, não é isso o mais importante, ainda que Jesus, vá fazer exatamente isso, com Lázaro, Jesus vai ao encontro de Marta, e diz assim, você crê, que eu sou o Messias, o Filho do Deus vivo, e você me deixa guiar, a tua vida, do jeito que eu quero guiar, você confia em mim, e aí então, Jesus desce ao limite, da fé, de Marta, e diz, vem comigo, e eu vou te guiar, e é interessante, que vai chegar, um determinado momento, em que essa mulher, vai ser confrontada, de novo, com a sua fé, mas, essa confrontação, vai ser uma ordem, direta de Jesus, para aquele momento, bastava essa declaração, de fé, e Jesus vai dizer, então, você crê nisso, então, vem comigo, aí vem Maria, encontro de Maria, com Jesus, e aí Jesus vai dizer, vamos lá para o sepultura, e está lá Marta, Marta é a chefe da família, e ele dá uma ordem, tirem a pedra, que fecha a sepultura, na linguagem nossa, seria, abram o sepulcro, tirem o caixão, se fosse, nos dias de hoje, e aí, é Marta, que aparece de novo, e ela olha para Jesus, e diz assim, Jesus, faz quatro dias, aqui é muito quente, já está cheirando mal, Jesus deve ter dado, um olhar para ela, daqueles assim, sabe, fulminantes, e diz, tira a pedra, e aí outra vez, o dilema se encontra, mas agora o dilema é, creio, não é mais, creio ou não creio, é obedeço, ou não obedeço, e ela diz então, ele está mandando, abra, tira a pedra, e aí Jesus grita, Lázaro vem para fora, sabe o que eu aprendo aqui, com Marta, é uma das coisas, mais tremendas da minha vida, é que sempre, eu vou entrar em conflito, entre a realidade e fé, você vai entrar no conflito, entre as coisas, que estão acontecendo na sua vida, e as promessas de Deus, diante dos desafios, do Espírito para você, e o que você vai fazer, essa semana mesmo, eu recebi um e-mail, um grande desafio, mas um grande desafio, eu li aquilo, eu tenho que confessar, fiquei desanimado, falei, Deus e agora, estava indo tudo tão bem, já aconteceu com você? estava indo tudo tão bem, e agora, o que eu vou fazer? e a única coisa que eu posso fazer, é dobrar o meu joelho, e falar com o Senhor, dentro da minha alma, a minha mente diz, eu creio que Deus pode, todas as coisas, mas quando eu vejo, o tamanho do desafio, eu acho que acontece com você, de Senhor, tenha misericórdia em mim, eu não sei, se eu aguento, esse negócio não, 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 é que Jesus, não quer que eu aguente, todas as coisas, Ele vem ao meu encontro, no lugar em que eu estou, e diz, você crê em mim? eu digo, Senhor, eu creio no Senhor, Tu és o meu Deus, então, anda comigo, e me obedece, nas ordens, que eu vou te dar, e ainda que Marta, não pudesse entender, todas as coisas, e ainda que a mente dela, achasse uma loucura, que naquele momento, quatro dias depois, cheirando o mal, pudesse haver uma ressurreição, na hora que ela recebeu a ordem, tira a pedra, a verdadeira fé foi, tirar a pedra, não fazer o milagre, nem ser responsável pelo milagre, mas simplesmente andar com o Senhor, do milagre, cada dia, e a lição, que eu queria deixar com você, nessa manhã, é essa, os conflitos, da fé, sempre existirão, no nosso coração, cada dia, que você vive, surge um novo conflito, como é que eu posso aplicar, a minha fé, a realidade, que eu estou vivendo hoje, a enfermidade, ao conflito financeiro, aos conflitos familiares, ao medo que eu tenho, com que algo aconteça, com meu filho, com a minha filha, a situação econômica, política, do país, do país, como é que eu vou viver, se de um lado, eu pego as promessas, de Deus, e me aproprio delas, no dia que eu saio de manhã, para trabalhar, eu encontro, uma realidade diferente, isso está em conflito, e sabe, o que Deus está me ensinando, é que eu não preciso ser, um super homem espiritual, para andar com Jesus, porque Jesus, é que anda comigo, todos os dias, se eu convidá-lo, para estar, no centro, da minha vida, e ele vai caminhar, comigo, e vai chegar, em determinados momentos, em que ele vai dizer, agora filho, eu preciso que você, dê um passo de fé, e é interessante, que os passos de fé, estão limitados, a autoridade, que a gente tem, no caso de Marta, a única pessoa, que podia pedir, para abrir, o sepulcro, era ela, a chefe da família, e Jesus disse, manda abrir o sepulcro, se tem essa autoridade, no caso, dos milagres, do Velho Testamento, a gente vai encontrar, a mesma coisa, quando o profeta, diz assim, olha, traga, botígias, o maior número, possível de botígias, e vai, enchendo as botígias, de azeite, e ela manda, os seus filhos, saírem correndo, para pegar, vasos, jarros, de barro, de todos, os seus conhecidos, e enquanto, eles iam trazendo, ela ia derramando, o azeite, o azeite, daquela pequena botígia, não acabava, a fé, não estava, na possibilidade, ou não, do milagre acontecer, a fé, estava em obedecer, e trazer, o maior número, de botígias, isso era, dentro do controle, da autoridade, daquela mulher, quando o Senhor, lhe colocar, diante dos confrontos, da fé, Ele não vai pedir, que você abra a janela, e saia, para cair, Ele vai te dar, ordens, dentro do limite, da sua própria, autoridade, e capacidade, e Ele está dizendo, na verdade, você é capaz, de segurar, na minha mão, e andar comigo, por onde, eu conduzi você, e nessa manhã, eu queria, orar com você, quando nós, nos preparamos, para a ceia do Senhor, pensando nisso, qual é o limite, que você está chegando, entre razão e fé, tem algumas pessoas, que tem, grande dificuldade, por exemplo, em crer, que Jesus, é filho de Deus, nascido, virginalmente, de Maria, encarnação, do Deus vivo, e para eles, parece uma loucura, e aí, Jesus vai trabalhar, o limite da fé, você quer me conhecer, chega perto de mim, que eu vou me revelar a você, e eu dou, o meu primeiro passo, na direção, desse Jesus, e vou obedecendo a Ele, um passo de cada vez, e vai chegar o dia, que você não vai ter dúvida nenhuma, de que Jesus, é o filho do Deus vivo, Ele vai encontrando a gente lá, e vai trazendo para cima, tem gente, que tem muita dificuldade, de crer, que Deus pode, abençoar, o seu trabalho, e o Senhor vai dizer, olha, quando você for trabalhar, trabalhar, começa, buscando a minha presença, em primeiro lugar, está no teu limite, de autoridade, e aí, às vezes, você vai fazer, como Gideão, vai se esconder, no lagar, alguns se escondem, para dizer, que oram a Deus, mas sabe, a gente está lá no limite, Deus vai lá, nos encontrar, naquele limite, e vai chegar uma hora, que a gente vai destruir, os ídolos, que estão no fundo, do quintal de casa, você está entendendo? Eu não sei o limite, que você está, mas hoje, o Senhor está dizendo, eu quero te encontrar, nesse limite, quer dar a mão para mim, e me seguir? Mas Deus, não se conforma, com o seu limite, e a cada degrau, da fé, da escalada da fé, que você for subindo, Ele vai te convidar, para o próximo, e Ele nunca, vai te deixar, na zona de conforto, se você está, há muito tempo, na zona de conforto, tem alguma coisa errada, na sua vida espiritual, porque cada vez, que a gente, se aproxima mais, do Senhor, o Senhor nos convida, a subir um degrau a mais, e a conhecer, ainda mais, o poder dEle, a majestade dEle, a grandeza dEle, a glória dEle, eu acho que, o dia, que Marta disse, olha, tire a pedra, foi um dia, muito complicado, na vida dela, mas, instantes depois, foi o dia, mais feliz, da vida dela, e eu acho, que é sempre, esse, o dilema, da fé, quando eu, estou disposto, a caminhar, um passo, de cada vez, na direção, daquilo que Deus, me convida, a viver, nessa manhã, eu queria orar com você, enquanto nós, nos preparamos, para esse momento, do memorial, da ceia do Senhor, se há um convite, materializado, aqui hoje, é isso que está aqui, do pão e do vinho, o que, a cruz, poderia, significar, naquele tempo, para nós, hoje, a gente está tão acostumado, com a cruz, mas, você pode imaginar, morrer na cadeira elétrica, para salvar, esse seria, mais ou menos, um paralelo, estranho, os limites, da fé, estão aqui, no pão, e no vinho, e quando a gente, partilhar, do pão e do vinho, a gente vai estar, dizendo, Senhor, se tu me convidas, a um passo a mais, eu quero aprender, a dar o passo a mais, mas, eu te louvo, porque o Senhor, me encontra, onde estou, segura, na minha mão, para dar o próximo passo, oremos ao Senhor, Pai querido, nesta hora, quando nos preparamos, para o pão, e para o vinho, quando o Senhor, nos convida, a andar, pela fé, uma fé, que sempre, vai entrar, em conflito, com a realidade, eu te louvo, em primeiro lugar, porque o Senhor, vem me buscar, onde eu estou, eu te louvo, Pai, porque, quando eu tenho medo, e o medo, vem no meu coração, o Senhor, vem segurar, a minha mão, quando eu me sinto, mergulhando, nas águas, como o Pedro, que apesar de ser, pescador, e saber nadar, começou a afundar, por causa do medo, o Senhor, não o deixou ali, estendeu a tua mão, para ele, e quando ele, não conseguiu mais, caminhar sobre as águas, o Senhor, o carregou, sobre as águas, nessa hora, eu quero te pedir, carrega o teu povo, sobre as águas, sobre os mares, da vida, sobre as tempestades, sobre os conflitos, da alma, revela a tua grandeza, e quando estivermos, celebrando o pão, e o vinho, eu te peço, celebra conosco, a vitória da fé, aquilo que não conseguimos, enxergar, mas que recebemos, como graça, vinda do Senhor, é aquilo que oramos, no precioso nome, de Jesus, amém, e amém, queria convidar você, para ficar de pé, se for possível, você levantar o assento, da sua poltrona, para que os diáconos, possam passar, e quero convidar, todos aqueles, que creem no Senhor, Jesus Cristo, que já deram a sua pública, profissão de fé, e foram batizados, a participarem, conosco, desse memorial, e a medida, quando que você, for recebendo, o pão e o vinho, você vai se assentando, assim, nós poderemos ver, se toda a congregação, recebeu o pão e o vinho, enquanto isso, adoramos, o Deus, que vai ao nosso encontro, nos dilemas da fé, amém, 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 amém. Amém. Minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus olhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele, ele veio Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que escolha o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro, eu preciso de um milagre Lázaro ouviu a sua voz Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, eu preciso de um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus E me leve pra dizer Senhor, tudo em mim Já ouço a sua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remonda minha velha Me chama pelo nome Toda minha história Ressuscita os meus nomes Eu sou a minha vida Me faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Remonda minha velha Me chama pelo nome Toda minha história Ressuscita os meus sonhos Deus, eu sou a minha vida Me faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita-me 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 Eu sou a minha vida Se sacrificou e me salvou Foi o sangue que me fez o vencedor Salvador, Santo Santo em meu lugar O Cordeiro, o grande eu sou Que tira o meu pecado Foi o sangue de Jesus Cristo Se sacrificou e me salvou Foi o sangue que me fez o vencedor O sangue que me fez o vencedor O sangue que me fez o vencedor O sangue que me salvou O sangue que me fez o vencedor 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 Seu sangue me pôr e me salvou Foi o sangue que me preso em Senhor Seu sangue me pôr e me salvou Foi o sangue que me preso em Senhor Aleluia Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente Você crê nisso? E ela lhe respondeu, sim Senhor Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus Que deveria vir ao mundo A ressurreição é o sinal de Deus De que o poder dele se manifesta em qualquer circunstância E é o poder dele, poder da ressurreição Que se revela nas nossas vidas Quando nós comemos do pão Nós vamos nos reconhecer pequeninos Pecadores Fracos Cheios de dúvidas Como diz aquele hino Que oscilam a fé Oscilando minha fé Cristo valerá Mas que cremos no Cristo que vive Ressuscitou Está presente aqui conosco Caminha conosco Que um dia Se morrermos aqui Fomos enterrados Nossos corpos Ressuscitarão E ainda que todos achem Uma loucura Que seja Talvez até mais fácil imaginar Que apenas as almas São salvas Mas a palavra de Deus Que os corpos Ressuscitarão Como manifestação Como manifestação Dessa grandeza E a primícia De tudo isso É o Cristo Que morreu E ressuscitou Por nós Por isso Eu vou pedir para Rosane Orar nesse momento Colocando a nossa fé Uma oração de fé De esperança Dizendo Senhor Eu creio No poder da ressurreição Oremos ao Senhor Senhor Nosso Deus Nosso Pai Nós te louvamos Pai Nós te adoramos Senhor Porque se estamos aqui Senhor É porque o Senhor Um dia Morreu naquela cruz Para nos salvar Pai querido E hoje Está vivo Senhor Caminhando conosco Pai Enche-nos de fé Nesta hora Senhor amado Que a Tua mão de poder Seja estendida Sobre as nossas vidas Sobre de cada um Que está aqui Senhor E que nós sejamos Senhor Transbordantes Senhor Transbordantes da Tua graça E do Teu Espírito Santo Pai Porque é só assim Vamos conseguir Senhor Vencer A cada dia Senhor Tudo aquilo que a vida Tem nos trazido Pai Abençoa Senhor Abençoa as nossas vidas Senhor Enche-nos com a Tua fé Pai A Tua fé que salva Pai A Tua fé que ressuscita Que cura Que liberta Senhor Eu Te louvo e Te agradeço Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Comamos desse pão Agora eu queria pedir para o Hamilton orar Agradecendo a Jesus O Filho do Deus vivo Que vem nos encontrar aqui Para nossa salvação E ainda nos encontra Nas encruzilhadas da vida Oremos ao Senhor Senhor Jesus Obrigado Senhor Obrigado porque Apesar de todas as nossas deficiências As nossas fraquezas Ainda assim o Senhor anda conosco Obrigado Senhor Pelo Teu Espírito Santo Que mora no nosso coração Que testifica no nosso coração Todas as Tuas coisas As Tuas verdades Senhor Obrigado Senhor Porque um dia O Senhor resolveu ir para a cruz Com toda a Sua grandeza Com toda a Sua sabedoria Com todo o Seu poder Apesar disso O Senhor foi para aquela cruz E derramou o Seu sangue Para nos salvar Muito obrigado Senhor Jesus Porque nesta ceia Nesse memorial Nós podemos ainda hoje Ter essa oportunidade De vislumbrar a Sua redenção E crer que um dia Estaremos todos juntos Com o Senhor Muito obrigado Por todas as coisas Por tudo que o Senhor já fez Por tudo que o Senhor é E por tudo que o Senhor fará Por todos aqueles Que creem no Senhor Assim eu oro Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Bebamos Obrigado Senhor Queria convidar você A ficar de pé Nós vamos Caminhar para o final Desse culto Geralmente eu peço Para você dar a mão Para alguém Não é isso? Hoje a gente vai fazer Diferente Hoje a gente vai dar a mão Para Jesus A gente sempre dá a mão Para Jesus Mas simbolicamente A gente vai dar a mão Para Jesus Para mim Quando estava estudando Esse texto Foi Cura Da minha alma Pessoal De saber que Jesus Pode me encontrar Nos dilemas Da minha fé Que a gente pode Apenas segurar Na mão dele Reafirmando A nossa profissão De fé Eu não entendo Nada Eu não sei Nada As vezes Eu estou morrendo De medo Eu não sei você Mas eu creio Que tu és O Cristo O meu Salvador E eu vou segurar Na tua mão Eu só vou segurar Na tua mão Porque é aquilo Que eu consigo fazer E vou deixar o Senhor Me conduzir Por essa vida E talvez ali na frente Quando o Senhor Me peça Para dar um passo De fé Eu vou olhar Temeroso Como Marta Olhou para o Senhor Temeroso E até vou fazer Alguns comentários Senhor Já faz quatro dias Está cheirando mal Mas eu sei Que o olhar O meu olhar Fixado no teu olhar Vai me dar segurança Para dar o próximo passo Então Enquanto a gente canta Agnos Dei Aleluia Aleluia Levanta uma das suas mãos Para os céus Como se você estivesse Segurando na mão de Jesus E diz Olha Jesus Eu vim aqui te segurar Porque eu não sei Como é que eu vou caminhar Mas eu creio Que tu és O meu Senhor E Salvador Eu creio No poder da ressurreição Eu creio Me ajuda A dar o próximo passo Você consegue? Então adora O Senhor Junto conosco Ok Aleluia 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 Oh, aleluia Oh, aleluia Ele é o Senhor, Deus do Senhor Aleluia Oh, aleluia Viva sempre o meu Deus do Senhor Oh, aleluia Senhor, Deus do Senhor Oh, Senhor Deus do Senhor Tu és Dima, Senhor Dima, Senhor Tu és o amor Santo Oh, Senhor Deus do Senhor Tu és Dima, Senhor Dima, Senhor Dima, Senhor Tu és Dima, Senhor Dima, Senhor Tu és Santo Santo Oh, Senhor Deus do Senhor Dima, Senhor Dima, Senhor Dima, Senhor Dima, Senhor Aleluia Aleluia Eu vou sair daqui segurando na mão do Senhor Amém? Hoje à noite a gente vai continuar esse estudo Vou falar sobre o poder de chorar aos pés de Jesus Você já chorou aos pés de Jesus? Ah A gente vai ver Maria chorando aos pés do Senhor Jesus Oremos Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus o nosso Pai A comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus Estejam com todos nós aqui E com o povo de Deus espalhado pela face da terra Hoje e sempre Amém Vamos na paz do Senhor Jesus